O que é isso? Lá que vamos, não é o misto que o raro Falei, o rei que me toma Você vai me soar, não vai me nos lá E me desistei lá naí, tá em só louvar a burúma lá caja de ti Uuuh, e tei, tei zíra unir naí soma E eu trai a sua rei, não quero o bernambiça E o que sim fiz, não é o topo sem Baby, daí que sim, sim, sim Baby, daí que sim, sim Baby, daí que sim, sim O que você vai me soar, na baila minha luz lá E me desistei lá naim, daim só no baraburu, malacate E o que se infeliz E o que se infeliz E o que se infeliz E o que se infeliz